Mar abaixo, batuque, samba de cacete, samba de roda, tambor de supapo. Heranças da África, ritmos e sons que expressam alegria, religiosidade, lamento, força. O Sonora Brasil está na estrada com gente que mantém viva a tradição de tambores e batuques. Grupo Raízes do Bolão, do Amapá, Grupo Samba de Cacete da Vacaria, do Pará, Grupo Raízes do Samba de Tocos, da Bahia, Grupo Alabeone, do Rio Grande do Sul. A nova temporada do Sonora Brasil marca também o encontro com a obra do compositor Edino Krieger. Homenagem ao grande músico criador das Bienais de Música Brasileira Contemporânea. Quatro grupos circulam interpretando suas obras. Quinteto Brasília, Quarteto Belmonte, Octeto do Polifonia Chorus, Duo Cancionâncias. O programa inclui músicas de outros compositores que participaram das Bienais de Música Brasileira Contemporânea ao longo das suas quatro décadas. Confira a programação no site sesc.com.br barra sonorabrasil. 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 A CIDADE NO BRASIL